A situação é preocupante no entorno do Distrito Federal. Das 29 cidades goianas dessa região, Águas Lindas, Lusiânia, Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto e Novo Gama aparecem entre as 10 cidades do estado com o maior número de casos da Covid-19. Conversamos com o prefeito de Valparaíso de Goiás. A cidade de 200 mil habitantes hoje tem mais de 280 casos confirmados. 11 mortes e passa de 500 casos suspeitos. Estão sendo feitas ações de higienização nas ruas e parques e a polícia está agindo para conter aglomerações e acabar com festas clandestinas, além de irregularidades no comércio. A maior preocupação é com a proximidade de Brasília. Houve esse aumento, ele foi considerável, justamente porque o comércio voltou a funcionar e nós estamos também muito próximos de Brasília. E isso fez com que os números desses casos aumentassem. O prefeito Pábio Mossoró disse que tem 10 leitos de UTI disponíveis na cidade, sendo 4 com respiradores. São 2 hospitais montados e 27 unidades básicas de saúde para receber pacientes com sintomas. Apenas os casos prioritários são testados. Nós criamos um protocolo na Secretaria de Saúde, onde aquelas pessoas que estão com sintomas, elas são encaminhadas para algumas das nossas unidades de saúde, que são hoje referência, justamente para ter o encaminhamento do médico. Em Lusiânia, a prefeita Edna Santos e o secretário municipal de saúde atualizaram os números da Covid durante a entrevista. São 2014 casos notificados, 387 confirmados e 13 mortes. O município tem 210 mil habitantes, 1,4% da população foi testada. São 18 leitos de UTI e a prefeitura pretende chegar a 20. Hoje a taxa de ocupação é de 12%. O superintendente de atenção integral à saúde de Goiás também falou que o aumento do número de casos acontece por conta da proximidade com Brasília e que novos leitos estão sendo abertos de acordo com a necessidade. O Hospital de Águas Lindas de Goiás, por exemplo, já está funcionando com capacidade para 200 leitos. E esses leitos vão sendo acionados conforme essas taxas de ocupação. À medida que a gente chega numa taxa próxima de 80, 85%, o nosso radar aqui já aciona esse processo e a gente vai adicionando a oferta de mais leitos para a população também. A prefeita de Lusiânia fez uma reunião com outros seis prefeitos do entorno e em conjunto eles fizeram um decreto com medidas de contenção. Quem descumprir paga a multa de 2.500 reais. Algumas regras conseguimos trabalhar em conjunto. Uma delas foi as lojas de Nair Mês, que não está funcionando em nenhuma das cidades, e a questão dos bares funcionando apenas como drive-thru e delivery. Mas a principal dificuldade é com a conscientização do povo. Em apenas um final de semana, foram 50 ocorrências de festas clandestinas. A comunidade não acredita que realmente o vírus existe.